Mais uma semana de estresse no mercado financeiro por conta das reuniões que tiveram, tanto do Copom, que levou a taxa de juros, quanto a reunião do Banco Central Americano, do FED, que também elevou sua taxa de juros. Isso fez com que o mercado, nessa semana, tivesse perdas em termos de Bolsa e em termos de câmbio, o que não se via há bastante tempo. A inflação, que tem gerado problemas para o mercado brasileiro, e o Brasil tem perdido bastante, o consumidor brasileiro sofrendo bastante, isso é um problema que tem acontecido no mundo inteiro, e por conta disso, o Banco Central Americano vai começar seu ciclo de aperto monetário, prejudicando a política de crédito, aumentando o custo do crédito para os consumidores no mercado internacional, o que vai fazer com que dificulte a captação de recursos para empresas brasileiras internacionalmente. E o Banco Central Brasileiro, com a preocupação que a inflação está se espalhando para todos os produtos, também deve levar a taxa de juros, e essa preocupação ainda piorou essa semana com o aumento do gás do GNV, que todo mundo estava esperando que a Petrobras começasse uma política de redução do preço do combustível, e ela continua aumentando. Isso tem feito com que a inflação, esse ano, atinja patamares próximos do ano anterior, então a inflação deve fechar o ano em torno de 7%, o que vai fazer o Banco Central ter aí sim um trabalho mais forte para que em 2023 a inflação volte mais ao centro da meta e a gente comece a ter uma vida normal. 2023 é a grande incógnita, o ano de 22 está totalmente comprometido pela inflação, pela pandemia e pela política contracionista do Banco Central, mas 2023 vai ser um ano melhor, independente de quem foi eleito. A tendência é que em 2023 o governo pare de gastar dinheiro de forma incoerente e volte a ter uma política mais centrada, que vai fazer com que as contas públicas voltem mais próximas do equilíbrio e as pessoas voltem a acreditar na capacidade de pagamento do governo, aí sim abrindo possibilidade para investimento, investimento em infraestrutura, investimento em operações de saneamento básico, que vai fazer o Brasil voltar a crescer. O problema é que esse ano, por conta desse aumento monetário e por conta da contração da renda, de não ter crescimento, a tendência é que para o setor de serviço e setor de comércio comece a sofrer com a inadimplência. Os consumidores nacionais esse ano vão, de alguma forma, aumentar o endividamento e a capacidade de pagamento vai piorar. Então, o que eu acho que tem que tomar cuidado para o final do ano é de você não carregar aí uma inadimplência muito grande, que possa fazer com que as empresas acabem tendo dificuldade para começar o próximo ano, que vai ser um ano melhor, de forma mais estruturada. Por último, a pandemia, que apesar do Brasil já ter diminuído bastante, já está provocando impacto na China e isso deve gerar algum problema de abastecimento de produtos, tanto no comércio quanto para a produção industrial, o que vai fazer com que a inflação ainda possa ter um repique maior ainda esse ano, mas provavelmente em 2023, tanto a pandemia quanto a política monetária deve gerar algum alívio para as empresas no próximo ano.